Oi gente, eu sou Lenita aqui do canal Coisas da Lenita. Eu botei aqui, arrumei as coisinhas aqui pra mostrar pra vocês uma saga que eu vim enfrentando aqui no canal. Não sei se vocês lembram, quem me acompanha há mais tempo já ouviu falar, no Instagram também, que eu tento fazer uma goiabada cascão há muito tempo e não consigo, ou melhor, não conseguia. E eu sei fazer os doces de frutas gerais, assim, todos que eu já experimentei, né? Nunca fiz de todas as frutas, óbvio. Mas assim, todas as frutas que eu já experimentei, como goiaba, maçã, banana, abóbora, compotas, eu costumo fazer, morango, frutas vermelhas, eu costumo fazer e fica super legal, assim, eu normalmente faço uma xícara de açúcar pra duas de água, com exceção da abóbora que eu não coloco água, aí eu coloco uma e meia a duas xícaras de açúcar. E os doces ficam ótimos, eu gosto sempre de ter uma compota na geladeira, porque eu gosto de comer como sobremesa com queijo. É uma forma que eu acho mais saudável de você comer doce. Então eu realmente sempre tenho e sempre como. Mas o Zé adora goiabada de corte, Zé, meu marido. Então eu tava tentando fazer uma goiabada de corte, aí eu cheguei agora a cascão. A próxima talvez eu deixe um ponto antes pra ela ficar mais macia de corte. Mas está deliciosa. A gente praticamente já comeu uma, vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz em dois potinhos diferentes, que eu achei mais fácil ficar manuseando. Olha, essa aqui a gente já, que equivale a um potinho desse como forma, a gente já comeu a metade dela, eu e o Zé. Ficou a boca cheia d'água, tô salivando, botei até uma água aqui com limão pertinho. Então eu vou, vocês vão ver aí como eu fiz. Foi tranquilo assim, eu fiquei assim meio, né? Foi tranquilo em tese, né? Porque eu fiquei com tanto, a gente quando erra muitas vezes, você fica com medo de errar de novo, né? Só que eu pensei assim, eu já errei tantas vezes que agora eu vou acertar. Foi assim que eu comecei a fazer esse doce aqui. Falei, eu já errei tantas vezes que dessa vez eu vou acertar. E assim foi. Eu peguei várias receitas, a minha amiga branca me deu, que a cunhada dela faz. Eu fui anotando aqui as receitas. Mas essa aqui eu vi no canal... Peraí, deixei marcado. Da Li, cozinha da Li Oliveira. Ela fez com o marido, ela tem lá várias receitas, que o marido dela tem um problema, não sei se é... Ele tem um problema alérgico, que tem um monte de coisa que ele não pode comer. Então ela adapta as receitas, é bem legal. Eu convido você ir lá no canal da Li Oliveira a dar uma olhada. E a receita dela são 2kg de goiabada vermelha, 1kg e 300g de açúcar, 2 caldos de limão e 500ml de água. Então vai lá, confere no canal dela. Eu não tinha 2kg de açúcar, não tinha 2kg de goiaba. A minha goiaba deu, se eu não me engano, 1,7kg, um pouquinho, quase 1,8kg. O que eu fiz? Ao invés de botar 1,3kg de açúcar, eu botei 1kg mais 1 xícara. Fiz isso assim, meio de orelhada. Já tinha tentado fazer, adaptando a metade da receita, mas eu errei o ponto. Como dessa vez eu tinha mais goiaba, esse aqui é meu caderninho de receitas. De repente a gente pode fazer um caderninho incapaz junto, né? Bora, fica aí para o próximo vídeo. A gente... Me perdi. Ah, eu errei no ponto. Então dessa vez, como eu tinha comprado na Serra, no passeio que a gente fez agora, numa feirinha na Serra maravilhosa, um casalzinho com uma feirinha de orgânico, parecia feira de orgânico, não sei se era de orgânico, e aí eu comprei. Gente, que goiaba maravilhosa. Vermelhinha, sabe? Aí tanto o limão, foi da Serra, a goiaba, quando minha geladeira está toda abastecida de um passeio que a gente fez sábado agora a um sítio que eu usava o chão ligado lá na Serra. Passamos o dia com eles e voltamos. Sem mar delongas. Deixa eu desinformar aqui para vocês verem. Ah, e esses paninhos aqui, eu que fiz, eu estava precisando, aí eu vou deixar para falar para vocês em outro vídeo. mas isso aqui eu fiz numa live. Então tem muita coisa aí, o futon que eu estou sentada, tem aí na live. Esse jogo americano dupla face, eu fiz numa live. Eu tenho feito live toda terça-feira, às 11 horas da manhã, ensinando alguma coisa de costura, futuramente pode ser um artesanato. Ou seja, a gente tem um encontro marcado toda terça, às 11 horas. E toda sexta-feira tem um vídeo gravado. Esse aqui vai sendo o vídeo nosso extra. E eu espero que vocês gostem, e façam aí a goiabada, se divirtam no processo. Porque sempre é bom, né? A gente fazer uma coisinha gostosa, caseira, e o mais importante, que o Zé amou. E ele falou, enfim, você acertou, depois de estragar um bocado de material. Porque eu acabei, teve duas que eu fiz, que ficaram tão duras, que eu tive que jogar fora, que ficou quebra-queixa, sabe? Não deu certo não. Então, fica aí com o vídeo, e agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, eu ensaquei assim, né? E agora eu vou abrir aqui. Ó, se você for lá no vídeo da Lu, você vai ver que o dali, eu acho que é ali o nome dela, você vai ver que a dela ficou, parece que mais brilhosa que a minha, e eu acho que ficou mais fácil pra cortar. Então, deixa eu cortar essa aqui, que já tá cortada. A minha ficou realmente, ó, realmente uma goiabada cascão. A dela ficou goiabada, a minha ficou cascão mesmo, ó. Mas não ficou quebra-queixa, não. Pelo contrário, ficou deliciosa de comer. Então, a gente serve aqui em casa, sim. Eu e o Zé com queijo. Opa! Minha mão tá toda melada. Eu trouxe esse paninho por causa do mosquitinho, que é que tá cheio de mosquitinho. Então, aqui, ó. Pra você servir num lanchinho aí, à tarde, pra servir de sobremesa pra um amigo que vem na tua casa. Olha que delícia que é esse doce. Então, tá aqui, ó. Não vou comer pra não ficar lá com vocês comendo, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. E outra coisa que eu queria deixar o alerta pra vocês. Muito cuidado com caroço. Eu tive muito cuidado, porque uma pessoa vai morder uma goiabada, ela pode quebrar um dente, se você deixar passar um caroço. Então, esse é um cuidado que você realmente precisa ter aí. Então, é isso. Beijos. Muito obrigada por estar aqui comigo no canal. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. A pessoa que ensinou na internet que eu já vi vários vídeos pra acertar o ponto que eu sempre erro. Aí, essa última que eu vi, que eu já tentei fazer e deu ruim, ela disse que você tem que vigiar quando a bolha diminui. E ele fica como se fosse um ponto de brigadeiro, né? Então, aqui, ó, eu vou deixar ele formar uma massa mais uniforme. e depois que ela formar essa massa mais compacta é que eu vou esperar esfriar pra ir formar. Então, ainda não tá no ponto, mas as bolhas já começam a diminuir. Então, a massa pesada já pra eu mexer, tá toda deslocada da lateral, ó, já tá toda deslocada da lateral, e quando eu faço isso, ela já começa a juntar mais devagar, tá vendo? Ela começa a fechar o vão que eu abro, mais devagar. Esse veio que a gente abre, ó, ela vai fechando mais lentamente. Então, o ponto tá aqui, ó. Aí a gente vai desligar, esperar esfriar, pra ir formar. Pronto. O gás acabou também. Então, nem que eu quisesse, eu poderia continuar, mas tá aqui, ó. Vou deixar ela nesse ponto aqui, vou fechar a panela, porque essa panela, ela continua cozinhando, né? Vou fechar a panela, e daqui a pouco ela vai esfriar. Eu venho pra ir formar. Então, tá aqui o nosso doce de hoje. Eu queria pedir um favor especial a vocês, que é pra curtir, comentar, deixar sua crítica ou sugestão, porque tudo isso ajuda. A gente já tá em 3.500. A gente é muito legal, né? 3.500, meu Deus! Eu tô muito feliz com isso. E eu agradeço todos vocês que estão chegando no canal. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, tem um monte de coisa legal. E fica com Deus, tá? Muita paz pra tua vida, pra nossa vida. E vamos aí dividindo nossas experiências. A gente tá aqui pra compartilhar e dividir aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente já sabe, ou aquilo que a gente ainda vai aprender. E eu acho a importância, gente, da gente fazer nosso docinho, da gente cuidar da nossa casa, da gente cuidar dos nossos espaços. A nossa casa, os mimos que a gente faz, os pequenos mimos que a gente faz pra gente, isso faz muita diferença, né? Nossa casa é um corpo vivo, assim como nós. Então, um doce que você faz, botando ali seu amor, seu carinho, um mimozinho que você faça pra sua casa, isso faz muita diferença naqueles que estão te observando, nos seus filhos, na sua parentela, né? Nos seus amigos. Você pode ter certeza que aquilo que você vai fazendo vai agregando valor na vida dos outros. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. E essa é a proposta desse canal, que a gente não só ensine receita ou artesanato, mas que a gente ensine como a gente pode ser melhor aqui na Terra, como a gente pode fazer diferença com uma simples goiabada cascão. Eu, quando assisti o vídeo da Lili, eu gostei tanto dela, das experiências que ela contou e eu achei muito interessante que eu coloquei pra ela uma questão de alergia, que eu tava começando a fazer meus doces pra goiabada, principalmente, porque não vai levar por antes. A gente faz com coisas de casa. Aí ela, na mesma hora, me respondeu assim, quando ela respondeu o comentário, ela fez o seguinte, olha, meu marido também é alérgico. Eu tenho uma receita aqui de chás pra alergia, de ervas. Vai dar uma olhada, botou o link. Isso é um carinho. Isso é respeito pelo público. Isso é respeito pro seguidor. E eu fiquei assim, encantada. Por isso eu faço questão que você vá lá, assista como ela faz, porque ela é a chefe dessa receita. A minha tá com as alterações, por isso eu tô postando aqui. E porque eu também quero aqui comentar e você poderia não ter acesso ao vídeo dela. Então agora eu tô aqui te convidando pra também ir lá no canal da Li. É Cozinha da Li. Eu sempre esqueço. Eu sou... É Cozinha da Li Oliveira. Vai lá no canal dela. Ela já... Acho que eu nem sei quantos seguidores ela tem, mas com certeza tem mais do que eu. tão mais a gente tá aqui juntos nessa parceria de vida, né? Uns dando a mão aos outros e seguindo em frente. Beijos. Muita paz. Fiquem com Deus. Cadê? Eu vou comer. Eu vou comer.